Tubarão gigante, orê As vezes pegue sem desistir, mas eu não posso parar Enfrentar A vida tá mole pra uns até o ponteiro girar Eu vou cobrar Sem ganhar cruzilhada da ponte Entre o mal e o bem Afeta Denominando o horizonte sem trapassar ninguém Triunfa Inimigos conspirador das pérolas que nos guia Complicar Conheça a ira da botagem a nossa periferia Triunfa Fala baixinha a caravana do terror vai passar Fronteiras E sobre nova direção várias ilhas governar Paz, justiça e liberdade Já fala baixinha a caravana do terror vai passar Fronteiras E sobre nova direção vale as ilhas governar Paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade Pra todas as favelas É o rio e a orelha Pega a visão Pega a visão Ave Maria Ave Maria Tinha que ser hoje Paz, justiça e liberdade Que nos guia Que nos guia Complicar Conheça a ira da botagem a nossa periferia Triunfa Fala baixinha a caravana do terror vai passar Fronteiras Fronteiras E sobre nova direção várias ilhas governar Paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade Pra todas as favelas É o rio e a orelha Pega a visão Pega a visão Ave Maria Tinha que ser hoje Orelha